Hoje eu tenho o privilégio para mostrar para vocês um dos prédios mais disputados e mais desejados aqui do Santo Agostinho, que aliás liderou o ranking do preço de metro quadrado médio mais caro aqui de Belo Horizonte. Vou mostrar para vocês o Costa del Fiore, que tem 202 metros quadrados essa unidade, à venda por 4 milhões e 250. E a localização, numa das melhores ruas aqui do Santo Agostinho, Rua Matias Cardoso, você tem de vizinho o McDonald's, o Epa Plus, Araújo, uma praça aqui do lado, que eu esqueci o nome, e a Praça da Assembleia. E a área de lazer, gente, é maravilhosa. Aliás, vamos começar por ela. Vem comigo! Uma curiosidade desse prédio, antes da gente entrar, que ele tem porta e coxê, que é o quê? Você pediu um Uber, ou trouxe compra, tem essa área aqui de manobra para deixar os passageiros. Inclusive, curiosidade, porta e coxê é porta para carruagem, que antigamente parava as carruagens aqui na porta, descia os passageiros ou embarcava. Legal, né? Guilherme também é cultura. Vem comigo agora! Vamos começar o tour mostrando para vocês a área de lazer. Começando por esse hall aqui maravilhoso, né, gente? Com escada estilo Titanic. Eu vou subir por esse lado daqui. Vamos começar logo pela área de lazer, né? Tem um clube no meio do Santo Agostinho, o lote é enorme, gente. Então, a gente tem quadra poliesportiva, inúmeros espaços gourmet, academia lotada. A gente vai ter que mostrar um take ao outro, porque é pós-carnaval. Então, tem muita gente que está usando essa área aqui. Mas vou para o mais importante, que é onde você quer ver, que é aqui, ó. Piscina. Pode escolher. Você tem um spa enorme, que está inclusive em manutenção aqui, mas já já você usa. Piscina infantil, piscina aquecida descoberta, que parece uma praia, né, gente? Quadra de tênis e squash, que a gente vai tentar mostrar também, se não tiver gente usando. E uma piscina de raia coberta, ó, aquecida. Que a gente já deixou aberta, você não vai sentir, mas está quentinha aqui dentro. Perfeito. Para combinar com o prédio desse nível, né? Continuando aqui, ó. Do lado da piscina coberta, a gente tem um espaço de descanso isolado aqui, esse ambiente também, tá, gente? Aqui a gente já entra dentro da parte coberta do prédio. Então, se você não tomar aquele vento frio, dá para você fechar tudo. Um spa com hidro na parte interna, toda a parte de descanso, por quê? A gente está do lado da sauna a vapor e também do lado aqui da academia, que é enorme. A gente vai tentar passar take, mas já quero que você imagine, ó. Fez aquele treinão, veio aqui na sauna, tomou a sauna a vapor, foi no spa com hidro, a ordem você escolhe, e depois deita na sua cadeia de descanso. Completo, né? E depois, só para o seu apartamento, que é incrível. Tem mais área de lazer, tá? Você tem, ó, espaço para amarelinha. Não vou pular, não vou passar isso, ridículo. Já passei, né? Do lado desse espaço aqui de amarelinha, você já vê que o piso é emborrachado, para o seu menino não ralar joelho, né? Tem um espaço kids, quadro poliesportivo aqui, vôlei, futebol, enfim, o que você quiser, porque tênis é lá embaixo, tá? E ao lado, enquanto estão os meninos brincando aqui, ó, você vai estar aqui, seu espaço gourmet. Então, ó, saindo do espaço gourmet, depois de você ter tomado uma, você vai querer jogar tênis. Lógico que não, né? Mas tem. Aqui, ó, quadro de tênis e squash, que aliás, coberta, tá? Então, um dia começou a chover, eu estar com aquele sol de rachar, não precisa preocupar. Vem comigo, conhecer. Então, gente, ó, quadro de tênis de saibro, que inclusive está sendo reformada. Na hora que você comprar o apartamento, até a gente transferir o imóvel para o seu nome, já vai estar zero. Então, cancela aquela sua mensalidade no Minas, pode fazer aula de tênis no seu próprio prédio. Apertou o P, desceu, seu professor está aqui embaixo te esperando. Melhor no impossível, né? Agora, se você não gosta de tênis, também tem uma quadra de squash aqui no fundo, para você brincar de vez em quando. E detalhe, dois vestiários para atender essa parte aqui toda. Então, área de lazer completa. E detalhe, dois vestiários para atender essa parte aqui no fundo. Bora conhecer esse apartamento dos sonhos, então, né, gente? 202 metros quadrados. Raridade ter unidade à venda aqui, igual eu falei para vocês. E, ó, fechadura eletrônica com senha e biometria. Então, esquece de chaves. E privacidade boa. Por quê? Você só tem um vizinho de porta que é aqui do lado. Depois, você tem mais dois lá do outro lado, mas aquela sensação de ter só esse aqui do lado, porque tem escada de incêndio com elevador de serviço e o hall para os outros dois apartamentos lá. Vamos conhecer o apartamento, né? Seguinte, o proprietário não mora aqui mais, então está sem luz. A gente vai improvisar aqui, depois o Emerson vai mostrar para vocês. A gente entra, já dá de cara no lavabo, que é lindo, papel de parede, todo decorado, bancada em mármore, crema marfil, que vocês vão ver já já. Ou você passa o take agora, Emerson. Mas o seguinte, entramos numa sala de um apartamento de 202 metros quadrados. Eu quero que você já imagina a felicidade que vai ser com a galera fazendo um churrasco na sua varanda, o pessoal vendo TV aqui, mesa de almoço ali, num final de semana. Incrível, né? Então, sala de TV. Para começar, a gente tem o... A TV fica aqui atrás, esse painel de vidro, tá, gente? Que é feito, inclusive, pela Dalmobile. Se você está perguntando quem faz isso aqui, a Dalmobile faz, que é parceira minha. Hack, aqui para você colocar os aparelhos, que ninguém tem mais, né? Nem o da NET, o pessoal tem mais. Detalhe do painel laqueado. Parede em pedra natural, linda. E, tá vendo esses buracos no teto? Não é assim porque alguém quebrou não, tá, gente? Era as caixinhas de som. Boa notícia é que é só você chegar e instalar, não vai precisar mexer no gesso. E aí, o seguinte, as caixinhas de som, elas estão atendendo os três ambientes. Sala de TV, sala de jantar, que a gente vai mostrar, e a varanda. Tá com esses dois buracos aqui no teto. Caixinha de som esperando você fazer esse ambiente aqui, que eu acho que é o que você vai mais usar. Porque já imagina você, no final de semana, chamando a galera aqui, família ou amigos, fazendo um churrasco na sua churrasqueira elétrica, carne ou vegetais, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei se você é vegetariano. Mas o importante é que você tem toda a infraestrutura aqui para fazer o seu final de semana melhorar muito. mesa, a bancada introvertindo, combinando com essa mesa aqui, que é uma chapa de madeira, né, de uma árvore, em balanço. Isso aqui é muito legal, né? E o melhor dessa varanda, o seguinte, você dá para integrar com a sala, porque tem essas portas de correr aqui, para, se você estiver fazendo algum evento aqui, não atrapalhar quem está vendo TV, ou o pessoal lá dentro do quarto. E o melhor, você tem uma cortina de vidro, do teto até quase o chão. Ou seja, o melhor dos dois mundos. Tem gente que prefere varanda, tem gente que prefere fechado. Está com o dia ensolarado, quer a circulação de ar, abre tudo aqui, de fora a fora, lindamente. Ou, está num dia chuvoso, deixa aqui fechado, inclusive tem o blackout aqui. O melhor dos dois mundos. Vamos continuar. Então, você tem churrasqueira, mas você também tem que ter uma cozinha demais, né? Que é essa aqui, enorme, separada por essa porta laqueada, que eu vou deixar aberta, porque está sem luz alguns pontos, igual eu te falei, e aqui é bem escuro. Espaço para geladeiras side by side, que é aquelas geladeiras americanas, que eu sei é chiquérrimo, tenho certeza que você vai ter uma. E muito armário, né gente? Isso aqui é o sonho de quem gosta de organização, igual eu, que tem toque. Pode guardar tudo aqui, que você tem armário de fora a fora, inclusive atrás da câmera, que nós vamos passar uns takes, porque aí está escuro. E tem o buraco no teto aqui também. Então, a caixa de som, você pode colocar som na sua cozinha também. Aposto que seus cafés amanhã vão ser muito mais animados, né? E só para complementar, o cooktop a gás, com a coifa. completo, né gente? Falta mais nada. Agora vamos na área de serviço. Então, área de serviço, gente, começar mostrando isso aqui para vocês, ó. Dentro do armário, está a condensadora do ar-condicionado. Não fica aquela máquina horrorosa na fachada do prédio, apesar que todos os ambientes aqui têm ar-condicionado, inclusive da sala, tá? Então, fica tudo aqui escondidinho, bonitinho. Atrasar a câmera, só para vocês entenderem, é a entrada de serviço que também tem fechadura com senha e biometria, dois tanques na sua parte de lavanderia, armário para você guardar os materiais de limpeza e aqui, ó, dependência completa de funcionários. Se você não tiver funcionário que dorme, que está cada dia mais em comum, você faz uma dispensa ou, às vezes, até um escritório aqui, se você tem aquele tanto de filho para você não ficar com privacidade aqui e trabalhar tranquilamente aqui porque tem banheiro completo. Ou, se você tem funcionário, ele pode dormir aqui. Vamos continuar? agora vem comigo conhecer os quartos, que eram quatro, mas foram transformados em três, por quê? Um virou o seu sonho, que eu sei que gosta de guardar coisa, esse aqui, ó, virou closet da suíte principal. Mas vamos começar por esses dois aqui do fundo, que é praticamente uma semi-suíte, porque a gente tem uma parte aqui que isola esses dois quartos, o banheiro social aqui no meio, um quarto para cá, que, aliás, toda a parte íntima do apartamento tem piso em laminado, tá, gente? Já equipada com a parte toda de marcenaria, não vai precisar gastar dinheiro, tudo de primeira linha, persiana com blackout, janela com atenuação acústica, ó, não dá para isso tá, nada. E eu te falei, ar-condicionado em todos os quartos, tá? Vem cá conhecer o outro. Esse aqui é para os meninos, né? Os quartinhos menores. Aqui, ó. Inclusive, tá até que isso, Naruto. Aí, ó. Já tá pronto. Seu filho gostar de Naruto, é seu esse apartamento, é um sinal. Então, mesma coisa, janela com atenuação acústica, blackout, ainda tem essa cortina aqui também, projeto de iluminação em todos os quartos, todos os ambientes, tudo pronto. É diferente quando a pessoa constrói para morar, né? Faz o apartamento para morar. Esse aqui, o pessoal morava, então, tudo de primeira, iluminação linda e tudo mais. No fundo, o banheiro também tem um espaço considerável, bancada em crema marfil, louças e metais de primeira linha, tudo do melhor, né, gente? É o que você merece para morar nesse apartamento. Agora, vamos para a Switch Master, que é o que você quer ver. Vem cá. Vamos conversar pelo closet, né, aqui, ó. Ó, então, esse aqui era um terceiro quarto que virou um closet. Agora, você vai ter que tirar no Paroim para quem que vai ficar com esse aqui, que é bem maior, né? Tem a parte toda de penteadeira aqui também, os armários gigantes de fora a fora, de todos os lados. Ó, aí tudo organizadinho, chapéus, bolsas de praia, cabideiro para você pôr vestido. Enfim, é, já estou entregando quem que vai ficar com esse quarto, né? Já sei. Aqui, ó. E o quarto aqui. Então, no fundo, tem um espaço bem grande também, a parte da cabeceira linda, a TV fica aqui no cantinho, e aqui, ó, para você não achar que você vai ficar sem closet também, você tem um, ó. Menorzinho, está escuro, nós vamos passar uns takes, mas você vai ter bastante espaço aqui também para guardar suas coisas. E, claro, que tem que ter uma banheira de hidromassagem aqui, ó. No fundo, a gente tem parte do chuveiro, banheira de hidromassagem, pronta para você ser feliz nesse apartamento, né? Não precisa de mais nada. Então, é isso. que tem que ter Então é isso, pessoal, mais um vídeo de uma propriedade incrível aqui de Belo Horizonte chegando ao fim. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, escrever seu comentário e se inscrever no canal, porque toda semana um imóvel maravilhoso aqui de Belo Horizonte para vocês. Valeu e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto